Oi meninas, quem fala aqui com você é Ana Teles e hoje eu estou aqui no Lugar Diferente, em Feira de Santana, meu Deus do céu, no estúdio Fada Madrinha da nossa maravilhosa Thaynes Lani. E Thaynes que fez essa maquiagem incrível que eu estou mostrando aí para vocês. Olha, vim aqui para um evento, vou fazer, aproveitei para fazer a maquiagem com a melhor de Feira de Santana e eu visualizei esse cabelo dela e fiquei louca para fazer um vídeo para vocês. Por quê? Eu vou falar para vocês os três erros que você comete na hora de aplicar o Mel Cola Ana Teles, tá? É claro! Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque se o seu cabelo é um problema, minha filha, nós temos a solução. É verdade! Então lembrando, tá, que o nosso produto, o Mel Cola Ana Teles, não contém química, então podem ficar despreocupada. É um produto liberado e vegano e com autorização da Anvisa para circulação aí no mundo inteiro. Outro detalhe importante, o nosso Mel Cola, ele é de uso profissional, o que impede muitas pessoas de aplicar da forma certa, porque é um produto concentrado, se você não dissolver bem no cabelo, você não vai ter um bom resultado. Então se você quer ter êxito e DFT de até 15 dias, vem comigo nesse vídeo e fica até o final que eu vou fazer uma surpresa maravilhosa para vocês. Então meninas, vamos usar o nosso poderosíssimo Mel Cola Ana Teles, que está com rótulo novo, tá? Lembrando que o rótulo antigo ainda continua no mercado, então vai demorar, né, para você não ver o rótulo antigo. Primeiro erro que as pessoas cometem é na hora de dividir o cabelo natural. Gente, tem um pouquinho mais de trabalho, mas divida em mechas menores, que você vai ter muito mais tempo com a sua fitagem. Vamos lembrar que o Mel Cola, ele é especialista em fitagem, tá? Quando você divide as mechas, né, em quantidades menores e passa esse produto, você vai ver que você vai dissolver ele bem melhor. Segundo erro que as pessoas cometem é não enluvar totalmente, tá? Dissolvem bastante esse produto. Esse cabelo está com creme e bastante creme, então eu fiz questão de passar ele assim mesmo com creme para você ver o resultado do cabelo natural. Então o problema não é usar com o creme, o problema é que às vezes você passa o creme junto com o produto que é consistente e ele não dissolve da forma que é necessária. Antes do terceiro erro, olha o que aconteceu. A ti, ó Rei Jesus, coroamos, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, Coroamos, a ti, ó Rei Jesus, coroamos, a ti, ó Rei Jesus, Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Tô bem louca. Só tô bem, bem louca. Mulher, emocionei de verdade. Quanta emoção, não é verdade? Olha, o terceiro erro que as pessoas cometem Na hora de usar o meu colo é quantidade Não coloque muito Porque ele tem alta fixação E o seu cabelo vai ficar extremamente durinho E não é necessário Luva mais e passa menos produto Para que você tenha um resultado impecável Olha só esse depoimento Gente, tô aqui falando Tô realmente abismada Tô chocada com esse produto Que demais Eu tava falando aqui Eu tenho mais de 10 anos que eu fiz Não, 10 anos que eu fiz O meu primeiro BC Eu compro produto desde então Para cabelo cacheado e crespo E eu nunca vi um produto desse Parece um relaxamento natural no cabelo Eu tô muito, muito maravilhada com isso Ana Muito E lembrando que não tem química O cabelo dela tá com creme Sim, sim Não tá só lavado E assim E mesmo assim ele dá uma emolência no cabelo Parecendo que tá com hidratação no cabelo Muito, muito perfeito Muito maravilhoso Ai, linda Ana, eu tenho uma pergunta para te fazer Pode ser usada em criança também? Hoje A partir de 3 anos Deixou? Não é porque eu desenvolvi não Mas eu amo o mel colanateles E esse resultado maravilhoso, né? Para todas as mães aí Que tá na correria com seus filhos No trabalho Onde quer que você esteja Poder dar a vocês Mais tempo com seus filhos Não tem preço Olha só esse resultado Não consegui colocar o DFT Porque eu estou em Feira de Santana Mas tinha que ir para um evento Mas prometo um vídeo aí Com um bom DFT para vocês Olha que alegria Vamos lá Gente Eu amei, amei, amei Eu vou fazer agora a make Para as pessoas vão ver um depois, né? Assim, com a cara também da pessoa Um pouco melhorada Porque maquiadora, né? E encerramos o nosso vídeo Maravilhoso, batonzão vermelho Para poder, né? A gente fazer jus ao nome de maquiadora É isso aí, gente Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Vou deixar aqui também O arroba dela Para vocês seguirem E vamos que vamos Tchau 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 Tchau